Música Deixa eu ligar pra essa mulher aqui Que pelo autor do campeonato Tão ligando pra falar alguma coisa pra ela Alô? Alô, quem tá me ligando? É a mulher do Roberto? Sim, sou eu, alguém quer falar comigo? Eu tô te ligando pra dizer Que não precisa se preocupar, tá? Não precisa se preocupar por quê? Se preocupar com o quê? Eu não tenho nada com o teu marido, tá bom? Eu não tenho nada com o teu esposo Eu não quero ficar com ele Sim É, eu vim até pro motel Mas eu não tenho intenção de ficar com ele Não tenho, meu Deus, meu peito Não tenho intenção de ficar com ele Porque Sem cabimento nenhum ficar com o teu marido Sem cabimento nenhum, menina Ficar com ele Menina, ele fede demais Tá, mas quem é você que tá me ligando? O meu marido é meu Não sei o tempo que ele tá sem tomar banho Não sei Porque Nenhuma Garota de programa Vai ter intenção de ficar com ele Do jeito que ele tá O Alberto é muito safado Com mãe de programa Com aquelas manchas pretas Igual do Michael Jackson Não sei Não sei, garota Como que você tem coragem Você tão linda desse jeito Trabalhadeira Tão bonita Ficar com o homem Olha Horroroso Feio Perdido Daquele Sinceramente Se eu fosse você Tomava atitude Levantava a cabeça Levantava a cabeça Porque não tem cabimento A pessoa ficar com o homem Daquele Olha Sem cabimento Nenhum Nenhum Eu Que tô há muito tempo No ramo Não fico com um homem desse Não tem jeito não Não tem não Você vai deitar do homem Achando que você vai ter um prazer Pelo contrário Você vai ficar com aquela linhaca No nariz Porque o homem não toma um banho Pedi pra ir no banheiro Eu não vou ficar com ele não Acredite se quiser Eu não vou ficar com ele Porque não tem cabimento não Eu ficar com o homem daqui Logo eu De luxo Ai 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 Tá achando que ele me achou aonde Não Eu não vou ficar com ele não Não tem cabimento não Se eu fosse você Eu também não ficava não Menino O bilal dele Tava aquela crosta branca E preta Parecia até a mancha do Michael Jackson Olha eu olhei Eu tomei um susto Pedi ele pra tomar um banho né Com educação Pedi pra tomar um banho E lá passar um perfume E vou tentar enrolar ele Mas sinceramente Eu não vou ficar com ele Acredite se quiser Tá bom Acredite se quiser Menina Olha eu admiro tanto você Eu admiro tanto você Trabalha tanto Pra poder chegar em casa Encontrar um homem fedido daquele Menina Você não merece isso não Olha se eu fosse você Dava um jeito nisso Tá bom Comprava um desidorante Os perfume Porque olha Não tem cabimento Não tem cabimento De eu me relacionar Com uma pessoa Dessa forma Dessa maneira Tá bom Acredite se quiser Eu não vou ficar com teu esposo Eu não vou ficar com teu marido Meu peito tá aparecendo aqui Sabe Mas eu não vou ficar com teu esposo Eu não vou ficar com teu marido Tá bom Então é isso Tá bom Tchau 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 Tchau